Vamos lá, meu filho. Vamos passear. Vamos ser feliz. Koro-chan é tão feliz como nunca. Não importa o quão frio seja, estará aqui. Então vá jogar tudo o que você quiser, ok? Hum... O Shrine pode ser um lugar estranho para trazer algo assim, mas... Você... tem algum plano para o Natal? Hum... Assumindo que você está livre, claro. É, o Natal vai ser meio tenso. Oh, bem-vindo de volta. O que está na sua boca, Koro-chan? Hum... Eu me pergunto onde ele continua a encontrar tudo isso. Oh, não, Koro-chan! A sua boca é toda pente agora. Eu acho que devemos tomar um banho de novo. Vamos voltar. Olá, rapazes. Como é que vocês estão? Despeço de homem. Vamos aí a mais um episódio de Personal Tracer Loads. E neste episódio, nós vamos terminando essa história com a Shihiro. Maximizar seu vínculo social. Passar um tempinho com Kenta que ele vai querer nos desafiar. E, é claro, vamos começar a exploração da segunda parte de Hreba, aquele andar psicodélico. E a gente precisa terminar rápido. Mas, antes de mais nada, vamos ao nosso pequeno topadrão. Pega uma vez e pediu o chão, meus amigos, e bora se divertir. Mas, às vezes, deixa que eu já enriquece o coração. Se não for inscrito, já aproveita e se inscreve. Bora lá! Bom dia, eu sou Elizabeth. Hum. Estou chamando para te informar que mais humanos estão passando em Tartarus. Também, eu acredito. Por favor, rapidamente e segredir uma busca e rescate. Obrigado. Tchau, agora. Bem, então... Um fenômeno similar ocorreu no Japão. Registrado pelo etnólogo Kukunyo Ionitikita. Hum. Tô no monogatari. Seu Paulo Gokardion descreveu que, numa experiência de paz e morte, ele teve uma visão do mundo de longe. Sei que você já ouviu histórias parecidas. Seja de pessoas comuns ou famosas. Ou trouxe alguns relatos de primeira mão. Vou ler alguns. Eu sei que a minha alma tinha se separado do corpo. Encontrei um amigo já falecido. Vi a vida passar diante dos meus olhos. E uma luz forte, uma luz pura me envolveu. Meu corpo estava pleno de felicidade. Essa sensação de alegria é conhecida como euforia. De todo modo, esse tipo de relato é típico da experiência. Certo, as pessoas já tentaram fazer gravações diretas das experiências de quase morte. Pesquisador que tentou quantificar experiências assim como um índice de experiências centrais ponderadas. Os esforços modernos levaram a uma nova teoria sobre a experiência, que é a seguinte. O indivíduo já morrendo, mas negaram o fato. Cedo ou tarde, perceberá que a morte é uma realidade que precisa aceitar e ficar chateado. É porque agora, tipo, o tema do jogo já é muito sobre morte e transformação. Ele é uma ótima mudança. E agora está mais na nossa cara ainda, mais explícito. Porque a gente tem que escolher o que vai fazer, né? Fazer o quê? Como resultado, ele vai tentar fazer todo o possível para entender... Para estender a vida. Mas a nantilidade do ato leva à depressão. No fim, é preciso aceitar o destino. Embora negamos a morte a princípio, vamos aceitá-la no fim. É assim que estão os humanos. Vocês estão me ouvindo? Não é todo dia que você tem uma aula dessa. Que tal um teste para ver se vocês estão prestando atenção? Se errarem vocês perdendo as memórias de sua vida escolar? Eu escolho, tu? Estou delicado para você falar num momento como esse, né? Tipo... Na temática desse mês. Como chamamos a sensação de alegria que vem da experiência de quase-morte? Euforia. Correta. Correta, muito bem. Você terá uma vida feliz na escola. Até todo mundo morrer. Há quem diga como a experiência de quase-morte desperta a consciência superior do indivíduo. Verdade ou não, o medo da morte de alguém já passou pela experiência notavelmente menor. Talvez porque a experiência de quase-morte não envolva dor nem sofrimento. Mas nem por isso vocês devem correr atrás de uma. Aproveitem bem o seu tempo na Terra. Ouviram? Então... Bom... Por hoje é só. Dispensados. Respondi certo. Tá todo mundo andando pra mim. Eu acho que eu vou conversar com... não você não temos hoje a kazuji shihiro baby shihiro sobe a shihiro maximiza então vamos nessa o baby ele vai para o 9 kazuji maximiza shihiro maximiza vamos para shihiro vamos olá desculpa de repente comecei a ficar nervosa sendo que podemos aproximar mais dela então vamos lá vamos passar esse tempinho depois da aula ah que bom nesse caso olha lá lá vem o somelho de cama lá vem o somelho de cama parabéns para você muito obrigado não 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 está escurecendo calma meu filho calma calma só mais uma hora só mais uma hora não 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 eu Ela declarou o seu amor por mim. Você sabe que eu prefiro a Shihiro? A Shihiro e a Fouca, as duas são as melhores para ele. Você és eu. A bonde que você já se abençoe tem finalmente maturado. Os poderes internos da justiça foram liberados. Nós agora nos prestamos. A última forma da justiça dentro de nós. Zedek, a mão da justiça. Você é um bom tempo com a Shihiro. Um bom tempo. Mas enfim, temos uma caixa no balcão. Parece que o produto que eu pedi chegou. Vamos ver o que tem dentro. Casaco de lã. Queira com o Gourmet. Bem-vindo. Temos passeio, temos a Fouca para a gente coisar as plantinhas. Temos tour. O que mais que a gente tem? Temos episódios do Ken. Temos episódios do Ken. Ué. Eu acho que ele está dentro do dormitório. Opa. Mais episódios linkados. É um episódio de linkados. O Cadê essa desgraça? O moleque. O que você está fazendo no quarto andar? eu queria te perguntar uma coisa isso que ele quer tratar comigo vamos lá ele quer fazer a gente limpar as coisas e o que você queria pedir ok eu tenho mudado desde então, eu quero usar esse poder para me ajudar a viver minha própria vida eu prometi que eu iria ver isso até o final, eu tenho que fazer bom nisso de qualquer forma, eu quero que você me veja como eu estou agora, senpai claro, eu não quero que nós realmente nos desculpas, então eu vou usar isso, e esse é para você você insiste? então vamos tá aqui, se taco parece aqueles dívida de criança brincar, e como fala, e você assoprar eita preula eu nunca percebi que você poderia ver as estrelas tão claras aqui, você era apenas tão forte como eu pensava, senpai eu não tinha chance pelo menos, agora eu sei onde eu estou comparado com você você está satisfeito? sim, eu lhe dei meu tudo, mas ainda é frustrante ver tanta diferença nas nossas habilidades eu não sei qual decisão que você vai fazer no final, mas assim que há tempo eu não vou parar de treinamento então você interessa se eu te desafio de alguma vez? sempre que quiser obrigada eu vou chegar mais perto de você, só espera eu realmente gosto aqui eu tenho tantas lembranças desde vindo a este estômago tanto divertidas e difíceis mas eu sinto que viver significa carregando tudo com você e mudando em frente eu pensava que eu não tinha um lugar para chamar de casa mas eu percebi que não é algo que você recebe de alguém casa minha verdadeira casa é o lugar que me ajuda em frente é por isso eu acredito que lutando para voltar aqui é o que Aragaki-san queriam eu aprendi que todo mundo no dorme tem suas razões para ficar e isso significa que eu preciso fazer o meu melhor também eu nunca teria conseguido isso se eu não tivesse vocês todos atrás de mim mas... eu gosto de estar no dorme na noite mas... talvez é muito frio para estar aqui em dezembro podemos falar mais no interior? eu gostaria de falar sobre a batalha hoje antes de me esquecer oh... e enquanto estamos lá você deveria dizer o salão ao hambúrguer também talvez seja porque é o vento mas o primeiro que se tornou tão bonito e lindo sim e ele pode hibernar a qualquer momento tem que tomar muito cuidado porque as vezes o hamster ele hiberna de um jeito que parece que ele tá morto mas ele não tá morto não tá? principalmente no frio aí falam que é bom você se você quiser acordar ou... fazer qualquer coisa é... pega uma toalha com água mais morninha e bota do lado da... da gaiola pra dar uma aquecidinha nele que é máximos aumentado em 3 hoje é dia vinte e três hoje é dia vinte e três mas... quando eu pensei sobre o que eu ia dizer para ela é... não se sentia certo eu ainda tenho um negócio para cuidar primeiro eu sei o que você quer dizer você pode me contar também você pode me contar também ok tudo bem como eu não é quer dizer isso vai durar de hour por sempre não tem nenhum tem que dizer sim que não tem ninguém não tem 느낌 é 우wun A gente vem aqui e vamos fazer uma oração aqui para quem está com os vínculos, entendeu? Hoje a gente vai fazer essa oração para quem está com os vínculos e de noite a gente vai lá para o Tartarus. Vamos subir a última parte desse bloco, tá? Bloco é normal, entendeu? Não precisa se preocupar. Conseguimos maximizar Mago. A gente não precisa mais de Persona de Mago. Sacerdotisa está em 9. A gente precisa maximizar. Acho que o próximo deve já subir, tá? Qualquer coisa. Imperatriz já está no máximo. Estou super feliz. A gente já começou, já terminou. Imperador está no 8. A gente vai agora trabalhar em janeiro com ele, terminar. Janeiro ainda tem uns tempinhos para a gente, tá? E o Orofante está no máximo, né? Finalmente. Enamorados. Assim que, tipo, a gente vai para o Tartarus hoje, aí provavelmente amanhã, que é dia 24, vai ser, como fala? Vai ser Natal. Aí depois do Natal, eu vou pegar Enamorados e Carro para a gente terminar, tá? Se eles estiverem disponíveis. Enamorados, Carro ou Sacerdotisa. Porque esses daí, tipo, a gente faz um evento, dois desses três, a gente faz um evento, já mata, já, já fica feliz, já, tá? Esses dois. Justiça já está no máximo. Eremita está no máximo. Adoro ficar falando que está no máximo. Fortuna está no máximo. Força no máximo. Enforcado, no máximo. Morte é automático. Temperança está no oito. E aí a gente tem o Hidetoshibabe para tratar. Diabo está no máximo. Torre está no máximo. Estrela está no máximo. Lua está no máximo. E Sol está no máximo. Coisa linda. Então, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar para o menor que estiver aqui. Eu acho que eu vou pegar para o... Eu não me lembro se eu vou... Eu acho que eu vou pegar para o Baby. Para evitar qualquer coisa. Acho que eu não peguei nenhuma para ele ainda. Não. Contra uma moeda de 500 yenes no bolso. Tá bom. Falta mais oito dias para a véspera de ano novo. Já se decidiu. Eu sei, eu vou lutar. Percei muito nisso. Mas eu percebo que nem tinha muito o que fazer. Não posso dizer a minha mãe e a orega que fagassamos. É isso. Fim de papo. Bem, hoje, 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 hoje. Vamos comprar as bebidinhas para qualquer coisa. Porque as bebidinhas podem ajudar. O nosso objetivo vai ser resgatar todo mundo que tem lá. A gente tem duas pessoas desaparecidas. Nós vamos... Dinheiro... Acho que o dinheiro é mais para os equipamentos, entendeu? A gente está com bastante dinheiro. Tem falta. Beleza. A gente já comprou. Acho que não tem mais nada nas máquinas. Nossa, o meu nariz está postando pra caramba. Agora tem aqui nas máquinas, sim. Essas máquinas vendem mais coisas. Faz aquele negócio que a gente leu lá do toquezinho. Beleza. Ah, eu quero deixar todo mundo aí. A gente está 72. Eu quero deixar todo mundo aí no... 75, 80, por aí. Padre de avisos... Yumiko Sasamaki. E... Nobuku... O Kuxi... Caso até o dia 30. Vamos ver se tem alguma coisa no antiquário. Obrigado por vir. Criando equipamento. Hum... Passo vendo essas horas que você está ficando mais forte. Será que é por causa das suas personas? Por muitas vezes o grande conflito é necessário para despertar uma persona, mas isso nem sempre é ruim. Né? Lute dando tudo de si. E se precisar de algo que eu possa fornecer, venha me visitar. O que temos aqui? É um modelo básico bem raro. Eu segui um equipamento bem interessante com isso. Vamos ver se eu consigo... Criando equipamento. Eu tenho algumas coisas boas em contato. Precisa seu tempo para pesquisar. Troca anímita. Lâmina de fogo. Não, não tem muita coisa para... Mas o que eu quero? Hum... Fundir equipamento. Qual é? Lâmina Nihil Superiora. O que vai ser? Gente, eu não tenho quartzo dourado. Lâmina, ziggurat duplo, bryonac... 285... Não dá para comparar. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu percebo que há tanto que eu não sei. Mas não se preocupe. Eu vou ter certeza que seu equipamento está feito certo. Você está certeza? Aqui, é tudo seu. Eu nunca fui assim... Não, bryonac dá para a gente pegar. Você está certeza sobre isso, certo? Aqui, é tudo seu. Ela não dá para a gente entrar em diamante. Tecido Nihil. Colete único. Evita dano de luz. Ah, não. Jeta misteriosa. Mas todos os atributos. Você está certeza sobre isso? Aqui você está. Obrigado por esperar. Minério Nihil. Então, o que vai ser? O que você gostaria? O que você gostaria? O que você gostaria? Eu tenho certeza que isso vai provar para ser útil. Gota da alma, seria bom a gente conseguir trocar pelo máximo que dá para trocar. A pé de alma. E gota de alma. Gema de Megiddleon, a Gema não precisa. Humúnculo por enquanto não, humúnculo eu vou pegar quando... Quando tiver indo para o boss final, tá? Bom de ouvir. Beleza. Bem, eu tenho algumas coisas que você pode achar útil, então se preocupe por nós. Tudo parece bom? É tudo o seu. Tudo parece bom aqui? Tudo parece bom? Não vende. Eu acho que é especial. Não preciso. Vamos ler a sua sorte. Quer dizer, a minha sorte é a nossa sorte. Sim, por favor. Agora vamos voltar para cá e vamos para o Teteros. Finalmente. Olha a quadra de aviso, conferir a situação de todo mundo. Quem não pode ir? Quem não pode ir? Ai, gente, não pode ir. Tá bom. Olha no quadro de... Vamos para o Teteros hoje. Começar a operação. Não tem problema, porque ela não está no nosso, como fala. Ela não está na nossa deixa. Maravilhoso. 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 Ativou. É um presente. Aceite. Quatro lascas de crepúsculo. Que bom. Bem, sobre as solicitações, está tudo em andamento. Beleza. A gente precisa subir o nível do... Como fala? Precisa subir o nível do Loki. Sobre os desaparecidos. Onde você... Entre o 204 e 111. Se não me engano, acho que a gente vai até o 220 e alguma coisa. Entendeu? Vamos subir com tudo. E tem alguém, assim... E tem um convidado. Ou seja, tem um animal aqui preso no meio do Teteros. Tá? Deixa eu dar uma olhada com o que vai ficar as nossas personas para a gente encarar esse desafio. Bem, eu vi umas fusão que dava para fazer. Descartei umas que não dava para descartar. Basicamente, a gente só vai precisar ir... Ah, é ganhar uma... Ampliar fraqueza nas personalidades. O que é muito bom, já que a gente já está com o Loki para... Vamos lá. Para subir de nível. Tem que subir bem ele de nível. A questzinha é meia chata. Aí, o que a gente faz? Vamos lá. De personas mesmo, que eu vou estar usando, vai ser o Loki. Tá? Carro, a gente vai manter esse daqui. Porque ele está forte. Mas não tão forte quanto o Siegfried. Mas a gente vai precisar dele para terminar o vínculo social. Né? Alice, eu vou manter. Porque a gente vai ter que fazer aquelas fusões lá de... De todo mundo da morte. Você, eu não... Você eu mantive porque você... Eu não achei ninguém... Eu não achei ninguém... Fazer uma coisa boba enquanto com você. Força, a gente vai manter o Siegfried. Sempre. Ele está bem forte. Consegui um Barong. Especializado em raio. Raio e medo, entendeu? Ele dá... Raio e medo. Ou raio e angústia. Não, eu acho que é raio e angústia. Eu estou doido. Mas a gente está aqui. Tem uma curinha pelo menos. Mote. É o outro da morte. Que a gente vai precisar. Para subir. Tudo isso funde... Eu não precisei comprar nenhuma pessoa. Tudo isso funde com aquilo que a gente já tem. E aí a gente já tem o Mote. E o Mote, ele é especializado em medo. Ele dá insta-kill em quem está com medo. Tá? No lamento medonho. E tem Megidula. Então ele está aí com o nosso dano onipotente. Bom... Você eu fundi, mas você eu fundi porque eu peguei duas coisas que não... Mas assim... A gente vai mais ficar com o Loki. Vamos ficar com... Vamos ficar com... Ou... Você tem cura. Nossa, é mesmo? Espera aí. Esqueci da Norn. A gente está sem suporte. Eu esqueci. Bem-vindo para a sala Velvete. Evoca, evoca, evoca. Esse é o seu progresso até agora. Nossa, que cara. Então você vai ser um summoning. Esse é o seu? Pode ser o seu suporte. Você está terminando? Beleza. Prontinho. Vamos lá. Tem que ter alguém nos andares em cima. Só que andares em cima não visitamos. Tomara que a gente chegue logo. Tomara que a gente já chega logo. Vamos com tudo. Eu tenho que terminar isso daqui. Esse bloco parece ser o ponto de metade desse bloco. Sim. Vamos lá. Vamos para a segunda parte desse andar. Toma, 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 toma. Parece que o tremor parou. Então, está todo mundo bem? Caminho desse que a gente se abriu. Vamos. Vamos só ver isso aqui em adiante. Avançam com cuidado. Como será que é a próxima área? A próxima área, acho que é igual. A segunda parte do... Como fala? Estamos fazendo bem. Vamos manter o tempo. A segunda parte desse bloco. Tem que pegar o tremor parouro. Mas você... Peguei. Avançam a iniciativa. Eu não sei onde você está. Aqui. Isso é o tempo para a equipe. Boa trabalho, todos. O que? Essa batalha parece muito forte Eu sei que pelo menos agora eu tenho espaço Você e a gente vai ter que fazer alguma coisa Eu sei que o senhor A gente vai ter que fazer Vento 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 Ah, meu Deus, trombeteiro, experiência, trombeteira, está vindo tudo, pessoal, na nova. Isso, certamente, foi bem. Então, isso é onde está a piscina. Tem um inimigo poderoso em alguns andares acima. Vamos aqui. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. O que eu tenho com a piscina? O que eu tenho que fazer isso? Eu tenho que fazer isso. Eu não tenho que ir tão rápido. Eu não tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Agora eu vou... Ah, restaurar completamente o filho de todo o grupo atual. Nossa. Willy. Kataiaro. Persona do Sol. Vai, vamos. Estamos pegando bastante Persona, né? É, porque é para aumentar a coisa do Compendium. Isso certamente foi bem. Compendium, completar Compendium não tem troféu, tá? Tem um shadow. Tem dois atletas. Um atleta restante. Um inimigo que venha. Muitos inimigos que vêm, por exemplo, nesse jogo você pega 50% do Compendium. Dá não ser o quê. Vamos esquecer agora, mas é um item. um xp óbvio que magnifique 33 isso doa bastante pode diamante dando severo a um inimigo eu penso de congelamento a gente tira o fudinho beleza ela já tá no máximo ela não aprende mais nada na vida dela vamos sobe 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 hum 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 oh uh there's a treasure chest E aí E aí E aí E aí E aí ai caramba Não Eu sou muito burro, eu não acredito Corredor maldito Curva maldita Foi por causa dessa curva Ninguém viu Ninguém soube que isso aconteceu E aí E aí E aí E aí E aí É O A Mais um troca anímica. Não. Eu não vou gastar, tá? Com essas daqui não. Só com as dos andares normais. Aqueles lá fixos. Porque a gente tem que pegar item. Coisa fixa. Acho que já está vendo tudo no pão. Agora estamos fazendo problemas. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Eu vou poder escalar o inimigo em breve. Aqui vamos. Aqui está o outro lado. O inimigo derrotado. Você está fazendo muito bem antes de nos abrir. Você está em sua casa. Ela é o líder de um outro. E aí E aí E aí E aí E aí Eeeemmmm... Sped-se. Eeeemmmm... Eeeemmmm... Espere. Eee... vamos subir. E aí E aí E aí E aí E aí Caramba aí sim E aí E aí Caramba E aí E aí E aí E aí E aí Rafael Arruagem Crescimento 3 Rafael Certeza Puts Hum 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 Pode tirar E aí 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 Oh Ficou muito rápido, tá? Focando mais nos minibosses. As sombras que fugirem eu não vou correr atrás. E depois eu vou ter que farmar, porque a gente vai ter que chegar no nível 80. Caraca! Caraca! Uh, Glokio! Ah! Ah, um automático De novo Isso é um ganho para a equipe. Bom trabalho, todos Um novo poder Bem, o caminho está liberado agora. Vamos prosseguir? Claro. Você parece estar em ótima forma hoje. Muito bem, vamos voltar ao trabalho. Cordão de corda. Ó, só esses que eu vou gostar. Armadura adamantina Tá bom, fica aí. E aí tem porta monada. Um, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. vamos lá. Vamos lá. Olá contundente Obrigado Beleza. Beleza. Uma rodada de tapinhas. Ah, que legal. Ah, que legal. Ah, que legal, né? Isso, né filha? Isso. Exatamente o que eu queria. Como ele estava eletrificado, algum check da crítica. Um dos meus preferidos. Duas vezes os itens. Oh, olá. Opa, lá. Descidindo em rio superior. Vamos lá. Deixa eu ver o que tem nesse andar. Tem uma porta trancada e tem uma criaturinha. Eu vou na criaturinha. Essas portas trancadas eu não estou indo. Assim, depois eu vou ter que farmar, entendeu? Para chegar no nível 80. E essas portas trancadas eu preciso do... Eu preciso que elas estejam no... É uma porta trancada. É uma porta trancada. Faça sua resposta e faça a porta. Apenas as portas trancadas. Pega a porta. Não tem problema, não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Há uma porta tímida que não ride a porta. Não tem problema. Não tem problema. É uma porta trancada. Mais uma porta trancada tem problema. Você pode parar em uma porta trancada. Regeneração 3. Regeneração 3. Regeneração 3 erros. Anular trevas Ah, deixa isso daqui Vai ter que ter outro guardião, mas ainda tá um pouquinho longe Tá Se eu olhar para essas cores por muito tempo, eu sinto que meus olhos vão se torcer Ah, vai, isso daqui dá para a gente coisar no tapa, então não tem problema O que é isso? Ah, vai, vai, vai Se vocês começarem com graça, eu vou mostrar graça também Ah, vai, vai, vai Errou Errou Toma Bom trabalho, todos a hora das cartas mais xp óbvio e aí granada 3 podemos subir podemos subir sim os números são altos você acha que os andares não vai ter fim se a gente tivesse alguma pista pelo menos tem fim tem fim sim calma meu filho calma a gente vai ficar com medo fugir então tchau não me interessa por enquanto Beleza, espelho de ataque Se ela não vai me atacar, eu também não vou atacar Aqui, sobe Eu não acredito que pegou Nossa, pegou um negocinho que eu não vi Quarto superateado Podemos subir? Podemos subir Vamos lá, vamos continuar E com isso iniciamos nossa exploração na última parte de Haraba Faltando só oito dias para a lua cheia Oito dias para o nosso prazo de vida ou morte, mas morte do que vida E a gente precisa continuar e chegar até o máximo que a gente chega nesse andar Mas é isso, no próximo episódio eu espero vocês lá Então se você gostaram, deixa aqui o joinha, que é só clicar, coloca um comentário Pra você compartilhar Com os amigos que é muito importante, se você não for inscrito no canal Aproveita e se inscreve, ativa o seu link Para receber notificações nos próximos vídeos Muito obrigado e até o próximo E até o próximo